Olá para você ligado no RDTV, estamos mais uma vez abrindo os microfones aqui do Jornal Repórter Diário para você que sempre acompanha as notícias da região. Bom, hoje o assunto é cultura, livros, no próximo dia 4, Paranapiacaba dá início na primeira feira literária a Fli Paranapiacaba e para falar sobre isso estamos com uma das coordenadoras da Fli Paranapiacaba, a Rosana Banharoli. Rosana, muito obrigado por vir aqui nos estúdios do RDTV. Obrigada a eu pelo convite e pela oportunidade de divulgação. Rosana, já fala um pouquinho dessa Fli, é a primeira feira de literatura que vai ter em Paranapiacaba, fala um pouquinho para o nosso internauta dessa Fli. Em Paranapiacaba e na região, vai ser uma feira, o pessoal pergunta muito, já vou te responder de cara, ela é o oposto da Fli de Paraty, porque as pessoas costumam comparar e fazer essa pergunta e tal. Por quê? A de Paraty, a entrada e os eventos são todos pagos, é uma feira com visibilidade internacional, são blockbusters internacionais e numa cidade litorânea. A nossa é numa vila histórica ferroviária, a entrada e os eventos são gratuitos e nós primamos por trazer autores nacional e da região, porque um dos nossos objetivos principais é esse mesmo, porque nós temos bons autores na região que ainda não entraram na mídia, não são conhecidos e temos bons de nível nacional, internacional. Então, o que nós fizemos? Não só com os autores, mas com os músicos e todos que vão participar. Então, nós mesclamos autores bem conhecidos e autores bons, mas ainda não tão conhecidos. Então, qual vai ser a surpresa? A pessoa vai chegar na feira por causa de um, que é muito bom, e vai ver que o que está ao lado também é muito bom. E assim a gente prestigia os nossos autores, porque a nossa região é um celeiro de artista, não só de escritores. Bacana. E você está falando em autores, né? A gente viu que são mais de 50 convidados nessa feira, né? Como que foi essa conversa com esses convidados? São muitos convidados para uma feira que são quatro dias, né? Quatro dias, sendo que dois deles são para o público infantil. Então, na quinta e na sexta, foi fechado todas as atrações para crianças do ensino público, fundamental, ensino particular, mas dessa faixa, fundamental 1. Agora, sábado e domingo é uma programação mais ampla, que aí ela contempla todas as faixas etárias. Então, aí pode ir família, estudante, aí é aberto. Então, assim, a programação bem intensa, para, na verdade, assim, bem pesado no sábado e domingo. Porque na quinta e na sexta, nós tivemos que fazer a programação respeitando o horário das escolas, porque é período de aula. E essa flipa Paranapiacaba, ela vai ser uma homenagem também à Hilda Hust, né? É isso mesmo, né? Fala um pouquinho dessa autora também. Por que vocês resolveram fazer essa homenagem a ela? Bom, a Hilda aí é um particular que eu consegui convencer os outros dois coordenadores, que eu preciso deixar claro, que eu não sou sozinha, tem a Denise Marcelo e o Leandro Luciano. Então, foi fácil convencer os dois. Eu sou fã da Hilda, porque fui autora residente no Instituto Hilda Hust, na Casa do Sol. E é uma das autoras que ela passeia em todos os estilos da literatura. Então, ela foi premiada com texto de teatro, com poesia, com conto. E é uma autora completa. E, nesse ano de 2014, completa dez anos da morte dela. Então, seria uma homenagem. Que agora, depois da morte, que ela está sendo mais divulgada e mais conhecida. Porque a Hilda, ela era muito reconhecida pelo meio mais intelectual, era um círculo mais fechado. E, agora, a feira também é uma forma de divulgar. Legal. E, deixa eu te perguntar, Rosana, você falava do público, né? Pessoas de outras cidades estão se preparando para vir para a Flipa. Como é o público que vocês esperam nessa feira? Então, nós focamos, a princípio, nos estudantes de letras. E aí, foi uma surpresa quando fizemos parceria com a Universidade Federal. E fomos fazer pré-mesas. E, nessa apresentação, tinham alunos de engenharia, de psicologia, de outras áreas, também interessados. E isso também foi uma abertura. Então, são alunos universitários, profissionais liberais, acadêmicos, livreiros, editores e família. Família. Bacana. Para você, Rosana, qual a importância dessa feira, não só para Paranapiacaba, para o ABC, e para quem vai a essa feira nos dias 4, 5, 6 e 7 de setembro? Qual a importância da Flipa para essas pessoas? A importância são várias oportunidades, na verdade. Porque a primeira que eu posso colocar é que, esse ano, a Paranapiacaba está cotada para ser patrimônio histórico-cultural da humanidade. É uma vila histórica, é uma vila ferroviária, é uma construção de 1.800, toda a vila. Então, a vila em si já é um cenário literário. Muitos filmes foram rodados lá e tem algum acervo de livros com o tema de Paranapiacaba. Para o público, eles vão poder conhecer e estar perto de autores bem conhecidos e importantes para a nossa literatura e conhecer os nossos autores locais. É uma oportunidade de estar em contato. Outra oportunidade é dos nossos artistas de teatro, de música, que vão poder estar apresentando o trabalho para a população da cidade deles. Porque, normalmente, o artista faz sucesso longe da cidade. É pouco conhecido no lugar de origem. A Fli Paranapiacaba está oferecendo isso tanto para os profissionais envolvidos quanto para o público. Legal. Bom, Rosane, eu agradeço a sua presença aqui e manda um recado para quem está naquela dúvida de ir ou não na feira, o porquê que o pessoal deve ir na feira. Olha, o simples passeio, como eu disse anteriormente, já vale. Porque é um cenário maravilhoso na Mata Atlântica. É uma vila tombada pelo Condepaasa. Então, tem um pouco da história da nossa região ali. E para a literatura, que não é só aquela coisa chata, não. Tem muita atração de interação com o público, que vai tirar esse ranço para quem ainda não é ligado à literatura, que não é essa coisa chata. Essa é a Rosana Banharoli, uma das coordenadoras da Fli Paranapiacaba, que é a primeira feira literária não só de Paranapiacaba, como também de todo o ABC. Obrigado a você, internauta, que nos acompanhou nessa entrevista. Para saber mais é fácil. Um grande abraço e até a próxima.